Música Uma ameaça para a saúde. As consequências do uso do cigarro são irreversíveis e podem até causar a morte. E deixar de usar o cigarro pode parecer uma tarefa difícil, mas não foi isso que aconteceu com a Ananda. Depois de 14 anos como fumante, ela resolveu mudar de vida. O cardiologista falou assim para mim, olha, ou você para ou você continua. E na época eu tomava um anticoncepcional. E o anticoncepcional com o tabaco não pode, porque ele pode causar trombose. E aí ele falou, você pode morrer. Aí eu falei, não, eu quero viver. E no dia seguinte eu parei de fumar. A Ananda percebeu que o consumo do cigarro estava fazendo mal para ela. E hoje, com 4 anos sem fumar, ela leva uma qualidade de vida bem melhor. Tudo melhorou, tudo melhorou. Até a disposição melhorou. As doenças decorrentes do uso do tabaco são elas infartos, cânceres variados e doenças cardiovasculares. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, por ano morrem 600 milhões de pessoas em todo o Brasil, vítimas de doenças decorrentes do uso do tabaco. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas mobilizou uma ação educativa para lembrar o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado hoje. O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado em todas as capitais do mundo. Então serve de alerta. É um dia somente de alerta para as pessoas. Então existe aqui em Manaus, na Prefeitura Municipal, diversos postos de saúde que você pode fazer o tratamento do tabagismo. O tabagismo hoje é considerado uma doença crônica. A principal dica são hábitos saudáveis de vida, como esse que vocês estão vindo aqui, não é? As zumbas, as caminhadas, ou seja, procurar um especialista. A prática de exercícios é uma boa dica para combater a vontade de usar o cigarro. A atividade física, ela te ajuda a sair do vício. Nós participamos desse evento ano passado e foi muito bom, porque conscientizou algumas alunas que ainda estavam fumando. Hoje nós começamos com seis pessoas, tem um cadastro de 300 aqui. Está entendendo? Então eu estou maravilhado, sou orgulhoso disso. Eu quero morrer aqui, dançando.